Olá meus irmãos, eu vou falar com vocês agora nesse formato aqui, não ad perpetuum, mas hoje e nessa semana aqui do carnaval vou aproveitar para conversar com vocês aqui um pouco nesse formato, tá bom? Vai ficar um pouco mais fácil para mim e também eu consigo falar um pouco mais de tempo. Vamos lá para a nossa vinheta e começar a arrepiar isso daqui. Bate palme e abra a boca, macumbeiro! Muito bem, vamos falar hoje então de uma defumação de Cosme e Damião. Antes de falar essa... vamos fazer o contrário do outro? Fica melhor, né? No outro eu falei 30 minutos, aí no final eu passei a defumação. Então vamos adiantar um pouco e falar defumação depois. Assim quem quiser cair fora antes, cair fora antes. Quem quiser escutar o resto, continua escutando o resto. Lembrando, se você não está inscrito no canal, inscreva-se neste canal. Um dos mais tradicionais e também mais vistos da Umbanda, ok? É só olhar os números, não é porque ele é narciso, não sei o que. Não, é bom conteúdo. Se não fosse, não estaria aqui falando com você. Acho que tem que fazer isso aqui, né? É melhor não falar assim, tá bom. Olha isso aí, melhor assim. Inscreva-se no canal, apesar disso que eu fiz. Como também clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais para que essas informações cheguem a mais pessoas. Defumação de Cosme e Damião. Para trazer alegria, para trazer boa vibração, para que a sua casa se torne mais harmoniosa, gostosa, bonita e leve de se viver. Incenso, mirra, bejoim, açúcar, sim, cravo, alecrim e alfazema. É uma... vou repetir, beleza? Incenso, mirra, bejoim. Toda defumação tem. Incenso, mirra, bejoim compõe ali a formação básica de uma defumação. Já falo lá pra frente. Açúcar, cravo, alecrim e alfazema. Incenso, mirra, bejoim acrescenta açúcar, cravo, alecrim e alfazema. Se você quiser fazer, por exemplo, uma defumação de Cosme e Damião usando incenso, mirra, bejoim e alecrim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu coloquei a composição inteira. Preparando açúcar, cravo, alecrim e alfazema. Juntando incenso, mirra, bejoim dá uma defumação que você pode colocar no potinho como Cosme e Damião. Alegria, felicidade e pureza. Para terreiro, para casa, para casa dos filhos e assim por diante. Para comunidade de santo que frequenta o seu terreiro e precisa de um trabalho dentro de casa. Quando você vai lá, por exemplo, atender alguém, dá pra fazer desta forma também. É tão comum ela, e ela é uma famigerada, que está até aqui. Eu encontrei na página 145 do livro do pai Ronaldo Linares, chamado Iniciação a Umbanda. Ela é tão comum que até já está no livro da Umbanda. A gente achava que era uma coisa mais específica, coisa nossa. Não. Ela é uma defumação extremamente comum e para Damião, Cosme e Damião, ou IBG, é excelente. Bom, vamos falar agora. Você que só queria saber da defumação, como é que faz, quais são os ingredientes, quais são os elementos, quais são as ervas. São essas, tá? Então, vamos lá. Incenso, mirra e beijoim, é uma composição padrão para defumações. Incenso ou oliba traz purificação, traz elevação vibratória, elevação espiritual. Leva a um estado de contemplação. É óbvio que o cheirinho só de olíbano, um cheirinho só de incenso, não faz isso. Principalmente o incenso que eu uso aqui, o olíbano que eu uso aqui, que é fedido, que é aquele cheiro de macumba, cheiro da estátua de Emanjá. E eu gosto. Eu acho legal o cheiro de macumba, mas eu gosto. Isso me remete ao terreiro, o terreiro me remete às entidades, que me remete aos orixás, que me remete a Deus e que me eleva naturalmente. Mirra, preparatório, purificador. O poder essencial também de preparação para rito, para religião. Beijo-in. Beijo-in é bom para quebrar a negatividade, afastar a negatividade. É purificação, é mais uma erva de combate, descarrego, para que... Você percebeu que dá uma base aqui, ó. O incenso é elevação. Melhora a sua vibração. Vai lá para Deus. Conduz. Eleva a vibração. Eleva o seu estado de espírito. Eleva. Mirra. Torna. Faz uma preparação. Encapsula. Purifica também. Agora, o beijo-in é pancada, é porrada. Corta, des-ne-gativa. Deixa pronto para que as outras ervas possam fazer o seu efeito. Faz tudo de uma vez só. E elas, em conjunto, atuam nesse sentido. As três juntas é a preparação básica de toda a defumação. E ali você acrescenta o restante. Aderto, eu não faço aqui assim. Eu, se fosse fazer defumação de IBG ou de Cosme Damião, sinônimos, tá? Aqui nesse caso. Eu colocaria só cravo, alecrim, alfazema. Beijo-in é incendio, tem tudo para a gira. Tudo bem. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Estou dizendo como eu faço. Açúcar. Açúcar é elemento essencial para IBG. Ah, mas eu sou diabético. Sua alma não é. Fica sossegado. Você não vai comer o incenso, tá? Não tem problema nenhum isso aqui. Você não vai engordar também. Eu estou de dieta. Eu posso usar açúcar demerara, açúcar mascavo. Na hora de tomar meu banho de sal grosso. Pode ser sal rosa do Himalaia. Não tem problema, Betão Bom Bife. Pode usar de qualquer forma. É muito bom. Vocês assistem. Como é que é? Quem não assiste, vai lá. Faz um churrasco espetacular. Como é que é? A santa do Nossa Senhora do Ponto. Betão Bom Bife. Não tem nada a ver com banda, nada. Mas assim, você vai usar o seu Salt Bay. Pode ser. É que é açúcar. Açúcar união. Não há problema nenhum. Então, nesse caso, esse elemento está relacionado e também carrega a doçura, doçura mesmo, tá? A candura, o acolhimento. Ou se você quiser uma coisa mais emocional, o gostoso de ter a pureza, a alegria, a simplicidade ao nosso redor. Traz isso. Traz isso. Carrega isso. Evoca isso. Cravo. Cravo. Ele traz a sutileza. Afina. Como que eu posso dizer? Ela deixa mais... Não é sutil. Sutil que é mais elevado, não é? Traz uma... Ah, sei lá. Faz isso. Deixa mais bonito. Deixa mais limpo. Eu não consigo pegar a palavra. Que inferno. Que é a palavra de... Deixa mais fino. Não é fino de fino. Fino de grosso e fino. Não. Deixa mais... É elegante. Isso aqui não é desfile. Mas você consegue entender, né? Torna mais fino a vibração. Torna isso mais próspero. Como estamos falando de alegria, intensifica. Intensifica. Prospera. Leva adiante. Torna fino. Alecrim. Alfazema. Vamos para o alfazema que é da mamãe, né? Alfazema equilibra. Trata das emoções. Melhora. E o alecrim. O alecrim é essencial, né? Basicamente você vai falar com o preto velho e falar... Arruda alecrim, guiné, querido. Arruda alecrim, guiné. Cura tudo, faz tudo, trabalha com tudo. Ela equilibra. Ela, ao mesmo tempo que equilibra, consegue trazer o seu espírito, despertar no seu espírito, fazer com que o seu espírito abra os receptores da boa palavra de Deus, da espiritualidade, da afinidade com os bons espíritos, do equilíbrio da alma mais propensa a Deus. Super metafórico, né? Nada clássico, técnico. Mas consegue entender? Açúcar, doçura. É uma realidade linda, bonita. Olha só como eu estou poético hoje. Não consegue explicar nada com essas... O cravo afiniza, afiniza trazer afinidade, deixar fino, melhor, conduz isso de uma forma mais... Tenho certeza de que quando apertar o stop aqui, eu vou... Eu vou... Trinta mil palavras para definir isso. No momento que eu apertar o stop. Você pode ter certeza, dá uma raiva disso daí. Alecrim equilibra. Abre os receptores para que toda essa felicidade e essa harmonia também entre. E alfazema é o seu trabalho emocional, é o acolhimento. Vai fazer com que isso assente e tenha uma cama para repousar esses sentimentos, essa alegria, essa sutileza. Não adianta você fazer uma defumação se não há capacidade de absorver esta defumação, estes princípios que estão lá. Como assim? Vamos dizer que você quer... Você quer trazer a paz ali na casa. Só que ninguém está querendo mais falar com você, está cada um em seu canto. Não adianta falar... Eu quero paz aqui, mas eu quero... Eu não aguento mais, eu só quero... Não vai chegar até as pessoas falarem... Gente, vamos ter paz. Vamos ficar bem. Vamos trazer mais alegria para cá. Vai falar... Está que nem o Faustão, o maridão de cueca ali no sofá, ali dormindo já com 30 cervejas na cabeça. Não ecoa. Então, o ambiente não está propício. Essa sequência não é uma sequência de ervas. Você coloca tudo junto para defumar, tá? Mas essa lista de itens, pontinho a pontinho, vai trazendo a capacidade de você absorver essa energia. Eu falo o seguinte, quando você abre os receptores, um tratamento, a pessoa está fechada, travada, cheio de miasma, cascão astral. Ou seja, ali na hora da pessoa, está sujo. Você vê partes pretas, que chamam de casconhas, né? Duro, que não consegue entrar uma vibração positiva. Você tem que destruir aquilo lá. Tem que lavar, limpar. Fica buraco. Precisa recuperar esses buracos. E aí depois, com tudo isso já harmonizado, você põe algo que eleva. Então, por isso que é tratamento, né? Não dá para fazer de uma hora para a outra assim. Olha o seguinte, tirei. Curei. Entrega. Em sete dias, está tudo certo. Não tem como. Às vezes a pessoa precisa vir três, quatro, cinco, sei lá. Depende de como a pessoa está chumbada sete vezes no terreiro. Então, não dá para saber isso, que é tratamento. Essa defumação, ela é uma pancada que ao longo dos dias vai tornando efetivo. E não é, porque não é mágica, é errado, né? É uma questão de magia. E não é milagre. Como assim? Não é milagre assim, ó. Defuma. Eu vou defumar escondidinho aqui. Porque também não vou ficar defumando na frente todo mundo. Ó, quero paz e harmonia aqui. Não. É um tratamento. Não é um milagre. Porque se fosse milagre, não precisava de defumação, tá? Deus agia e fazia. É um, é um, é um, é um, é um tratamento. Não é um tratamento. Não tem outro trabalho. É um tratamento. Você faz a defumação. Você sente o que aconteceu. Eu preciso fazer mais uma vez. Você faz. Não tá legal. Eu preciso. Eu tô sentindo pesado. Primeiro, descarrega. Casca de alho, tá? Folha de café. Folha de café também dá um vigor muito grande, mas também dá uma... Dá uma esvaziada. Vou lá na minha tronqueira. Bater meu pauzinho. Fazer o triângulo descarregador, sustentador. Vou sentir durante o próximo dia ou durante o dia como é que tá. Vou observar. Umbanda é observação. Vou observar como é que estão as coisas. Agora já dá pra fazer de novo essa defumação. Vou lá defumar. Coloco alegria. É muito mais legal falar pra você o seguinte. É muito mais fácil da visualização para a dedéu. Eu deveria fazer isso. Assim. É o seguinte. Olha lá. Faz essa defumação e a alegria vai chegar até você. É mentira. Cria condições pra que isso aconteça. Ela vai chegando. Ela vai entrando. Mas não é milagre. É tratamento. Depende de como tá a vibração da tua casa. É óbvio. Pra que aos poucos aquilo vá se modificando. Você como fonte de sustentação. Uma ponte entre a alegria vinda diretamente de Deus através dos orixás e das entidades. É uma linha hierárquica e condutora. Ou diretamente de Deus se você quiser puxar. Essa energia é modulada através dos orixás também. Queira ou não. E assim vem chegando até você e você vai mudando isso. Mudando isso. Defumação de Cosme e Damião. Para isso. São com essas ervas. Um grande abraço. Até o nosso próximo Conseguir Acabar Antes de 20. Até mais. Até amanhã. E tchau. Tchau. Tchau.